Oi gente, eu sou a Leia Mendonça e quero falar com você sobre o lançamento da minha música A Cura do Céu, um feat com Samuel Messias. Já está em todas as plataformas digitais e no YouTube, um clipe maravilhoso. Você não pode perder, tá? Fica aqui comigo. Música Vocês sabem que 90% das canções que eu canto são composições minhas, mas dessa vez Marina disse Leia, eu tenho um presente pra você e ela me dá essa canção que é a composição de Gislaine Milena, A Cura do Céu. E é impressionante porque às vezes a gente não pensa, mas Deus vai trabalhando, né? Essa música tem tudo a ver comigo. Porque recentemente passei por uma suspeita de infarto, eu passei também por um período de descobrir que eu estava com câncer, eu operei, eu fiz quimioterapia, sabe? E eu fui recebendo essas curas de Deus enquanto Deus ia dando essa canção pra Gislaine Milena. E de repente, essa canção tá sendo gravada por mim. Não estou cantando por cantar. Como não faço isso nunca? Mas uma propriedade que você não faz ideia. Cura do Céu. Às vezes a gente pensa que as curas e os milagres de Deus acontecem imediatamente. instantaneamente. Mas se você abrir a Bíblia, você vai ver, tá sim, de testemunhos, de curas que vieram com o processo. O que Deus espera é que a gente desenvolva fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz, inclusive, que sem pé é impossível agradar a Deus. Então, se a cura ainda não veio, espera, sabe? Enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há Deus trabalhando em nosso favor. Eu sinto agora o romper O céu já liberou pra você A cura vai acontecer Deus já liberou O dia já chegou A mensagem que eu deixo pra você é essa. E outra coisa, gravar com Samuel Messias foi um presente de Deus, né? Deus olhou pra mim de uma maneira espetacular. Porque Samuel, além de ser um homem de Deus, um bom compositor, é amigo, viu? Porque chegou junto, foi gravar, foi no estúdio pra gravar Depois foi fazer o clipe comigo E isso eu não posso esquecer Sou bem grata Eu agradeço muito ao Samuel Messias Agradeço ao Samuel Sadraque Que fez toda a produção do clipe Tem a Lomara, tem a Patrícia E, menina, é uma equipe maravilhosa E quero agradecer a MK, a Marina Que tá sempre presente nos nossos projetos Que Deus continue abençoando essa gravadora E a produção musical Pelo amor de Deus É de Rogerinho Vieira Meu parceiro na música Você vai gostar Tem muita emoção Tem muita verdade E tem muito de Deus E você não deixe de ouvir essa canção Porque vai ter cura na sua casa Música Legenda Adriana Zanotto